Eu confesso, senador Pimentel, vossa excelência, que foi ministro da Previdência, que eu fiquei muito preocupado com o anúncio de ontem por parte do governo, quando ele disse que ele vai tirar da reforma da Previdência os servidores estaduais e os municipais. Eu vou explicar do porquê da minha preocupação. Eu quero mais que retigue tudo, servidor municipal, estadual, federal, trabalhadores da área pública, da área privada, enfim, que tire tudo. Mas veja as contradições desse movimento. Eu sei que o objetivo tático do governo foi dividir para reinar, porque o movimento dos servidores dos municípios e outras áreas é muito grande e também dos estaduais. Mas eu pergunto para vossa excelência. Prevalecendo essa visão que o governo anunciou, como fica uma professora estadual, ela se aposenta com 25 anos e uma outra que está na universidade, que é professora federal, vai se aposentar com 50 de contribuição e a estadual com 25 e a do município com 25 e do município do lado com 50, porque a do município do lado é regime geral. A exclusão do Brasil é tanta que eu já não entendo mais nada. E pior que me perguntar hoje, daí como é que a gente faz? Digo, pergunta para o outro lado da rua, não é para nós. Senador Pimentel, vossa excelência com o ministro, ajude essa reflexão. A preocupação de vossa excelência é o que amanheceu hoje com todos os analistas que cuidam de previdência no Brasil. A estrutura do Constituto de 88, a competência para legislar sobre essa matéria, é privativa do Congresso Nacional. Ao fazer aquele comunicado, o Presidente da República deverá pedir para alterar a Constituição em permitir que os 5.570 municípios, cada um, possa legislar na sua Lei Orgânica Municipal sobre Previdência. Os 26 estados e o Distrito Federal possam legislar nas suas Assembleias Legislativas e na Câmara Distrital sobre essa matéria. Em outras palavras, nós vamos ter aí algo em torno de 5.600 previdências no Brasil. E mais grave, a professora primária, a professora do ensino médio, do Instituto Federal de Educação, em que o Presidente Lula e a Presidenta Dilma abriram 580 institutos do Brasil, vão ter regra de aposentadoria aos 65 anos a professora e com 49 anos de contribuição. Porque elas estão no regime geral lá ainda. Porque elas estão no regime próprio da União, mas são professoras do ensino médio, porque estão nos Institutos Federais de Educação. Na mesma estrutura de Estado, a Constituição Estadual, que repetiu a Constituição Federal, determina que a professora, lá no seu âmbito, puderá, se ele não alterar a Constituição, se aposentar com 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. Essa é a professora da educação básica, que vai dar creche à pré-escola, ao ensino infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio. A única coisa que justifica essa tomada de decisão do atual Presidente da República, segundo os analistas, é porque ele não tem os votos, nesse momento, para aprovar a emenda constitucional na Câmara Federal. Fez um esforço na semana passada. A imprensa noticiou de que nesta semana, segunda e terça-feira, foi chamado cada ministro e exigido dele que a sua bancada tivesse posição. Foi dialogado com muitos governadores, para que os governadores pressionassem a sua bancada de deputados federais. E os governadores disseram que não tinha condição de entregar o que se pedia. Aí, como forma de chantagem, o termo é esse. O Presidente da República vem a público dizer de que vai retirar da reforma da Previdência os 5.570 municípios, os 26 estados e o Distrito Federal. Para uma pessoa que se declara constitucionalista, isso é, no mínimo, uma declaração impensada e irresponsável. Senador Pimentel, eu estive hoje reunido com a Confederação dos Municípios, os trabalhadores que são servidores públicos nos municípios. Eles me disseram que em torno de 2 mil e pouco, quase 3 mil, são pelo regime geral no município. E como é que esses ficam, então? Vai ter ali servidor com direito a especial e no mesmo município outros que não têm direito a especial ou no município vizinho. Vai ser uma esculhambação, uma lambança que ninguém vai entender mais nada. Por isso que eu provoquei, V. Exª, e quando passei, pedi uma parte. Que V. Exª foi ministro. Ela só sabe a lambança que isso vai dar no nosso país. Num país que construiu um sistema de previdência pública, em que as regras entre o seletista, o autônomo e o servidor público são as mesmas com a Emenda Constitucional 41. Esse sistema determinou que após a criação do FUNPRESP, que aconteceu em 2012, todos os servidores civis da União, da magistratura, do legislativo, do Tribunal de Contas e do Poder Executivo, como também dos estados e dos municípios, o teto da sua aposentadoria é R$ 5.531 hoje. E aquele que tiver previdência complementar, a União, ou Estado ou município, participa com R$ 1,00 para cada R$ 1,00 que o servidor coloca. Mas ninguém que tomou posse de 2013 para cá tem mais aposentadoria integral com paridade. E isso foi feito para que, em 2040, o regime próprio dos servidores civis seja zerado a participação do subsídio da União, que vem da Seguridade Social. E a contribuição até o teto do regime geral é 11% para o servidor e 20% da Prefeitura, do Governo do Estado ou da União, como empregador. E essa previdência, desde que tinha, lá em 2003, um comprometimento médio de 2,3% para o seu custeio do PIB, em 2014 caiu para 1,7% em 2015 e 2016, porque o PIB foi negativo, teve uma pequena oscilação. E a Previdência Contributiva Urbana, ela, de 2009 a 2015, foi financeiramente equilibrada. O que é isso? O que nós arrecadamos foi suficiente para pagar todos os benefícios da Previdência Contributiva Urbana do INSS e sobrou dinheiro. E olha que, nesse período, o salário mínimo teve ganho real, os servidores, os aposentados e pensionistas, por conta da luta do meu companheiro Paulo Paim, teve ganho real. Mesmo assim, teve resultado positivo nos anos de 2011 a 2014, sobrou em torno de 30 bilhões de reais. Ou seja, o que nós arrecadamos foi suficiente para pagar tudo o que o INSS pagava na área urbana e sobrava 30 bilhões de reais ano. Em 2015, com a pauta-bomba do ex-presidente Eduardo Cunha, essa contribuição patronal das empresas fora do Simples deixou de ser sobre a folha e passou a ser sobre o faturamento. Não tem problema. Só que essa contribuição deveria ser 2,5%. E aí foi fixado em 1,5%. E esses 30 bilhões de resultado positivo foi dado, sem nenhuma contrapartida, a mais ou menos 4 mil grandes empresas que optaram por esse sistema. E em 2016, em maio de 2016, o Ministério da Previdência foi extinto. E em 2016, essa Previdência, que tinha saldo positivo, apresentou um buraco de 46 bilhões de reais. Por isso, a CPI que V. Exª protocolou é de suma importância para esclarecer quem está mentindo sobre a Previdência brasileira. Muito bem, senador Pimentel. Eu falei dos professores, mas podia falar da segurança. A segurança nos estados poderão ter direito a especial, adicional de periculosidade, e na União, não. Então, a Polícia Federal, que a gente elogia tanto, vai perder os adicionais e não terá direito a especial. Então, um policial no Estado terá direito a especial, se aposentará com 25 anos, de acordo com as especiais. E o Policial Federal, que corre um risco igual, vai ter que se aposentar com 49 anos. Eu não quero usar uma expressão samba, mas é um samba da lambança, só vou usar até aqui, né? É a samba da lambança, ninguém vai entender mais nada. No mesmo Estado, no município, nós teremos professores com direito a especial, e no outro município não. Então, na mesma região, vamos pegar Paraná e Santa Catarina, vamos ter professores com um direito e no outro Estado não. Vai haver uma correria, para não ser mais funcionário, de uma universidade. Então, uma professora que se preparou, estudou, fez doutorado e dá aula numa universidade, ela não terá direito a especial. Agora, se ela abandonar a universidade e for lá para o município, ela terá direito a especial. Eu digo nas contradições que eles instalaram a partir dessa bagunça. Não sabem o que estão fazendo, não sabem, não sabem. Eu gostaria, senador Pimentel, que o V. F. foi ministro, por que o presidente não lhe convida? Dá uns conselhos para ele, pede para ele retirar tudo. Eu me proponho, como sendo seu auxiliar, ir lá e dialogar para ver se vamos para outro caminho. E ele arquiva essa proposta, que ninguém está entendendo mais nada. Até porque o presidente Michel Temer foi o relator da emenda nº 20 na Câmara Federal. Conhece muito bem o tema. Muito bem. Presidente, obrigado aí pela tua elegância. E eu encerro aqui. E dizendo que assumiu o cumprimento com V. Exª na terceirização, vou já pedir à minha assessoria que aproveite aquela decisão do TCU. Já está na consultoria para... E se a semana que vem a gente já, na CCJ, vota o projeto final. Conforme combinamos com V. Exª. Obrigado, senador Paim. Não era uma parte, senador. Obrigado, obrigado, presidente. Presidente que manda, mas eu claro que aceito. Não vou cortar a palavra do V. Exª, mas põe uma parte rápida para o senador Paim. Pela tribuna, pelo uso da tribuna, e só rapidamente para destacar. O que me impõe, V. Exª é muito feliz em dizer que essa tentativa do governo de retirar servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência nada mais é do que uma armadilha para desunir os trabalhadores, desunir servidores públicos federais e servidores públicos estaduais de uma batalha que está sendo ganha, que está sendo vencida pela classe trabalhadora. A batalha da comunicação, a reforma da Previdência, conforme estava sendo apresentada originalmente pelo governo do senhor Temer, estava subindo no telhado. E o governo tenta, desesperadamente, desunir os trabalhadores e a reação à reforma. Na verdade, é uma armadilha para tentar impedir que a reforma se concretize. Não conseguirão, e eu tenho certeza, que é essa mobilização, como se teve no dia 15 de março, que pode fazer o processo dessa reforma, que é antipovo e antitrabalhadores. Eu tive hoje, numa reunião do PTB, fui falar sobre Previdência e Trabalhismo. e Reforma Trabalhista. O maior elogio que eu ouvi lá foi que essa é uma reforma da Previdência selvagem. O senhor estava lá, não é, senador Tieles? Você estava lá e você viu. Quem mais elogiou acabou dizendo que é uma reforma selvagem. Eu fico com essa frase, que não foi minha. Claro que eu joguei muito mais pesado. Mas quem tinha uma outra oposição acabou dizendo no encerramento que essa reforma é selvagem. Com isso, eu entendo que o PTB também não poderá acompanhar essa reforma. E parabéns, senador Tieles, que deu lá, fez uma fala muito, muito interessante, e apontando caminhos para conciliação via um projeto de redução de jornada. É isso, obrigado, presidente.